Agora eu sei porque as minhas coisas estão sumindo, né? Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui no quarto do meu amigo Afrin, porque aquela meta de começar o vídeo num lugar diferente todo dia, ainda continua. E a gente aproveita que o nosso amigo foi pra escola e começa o vídeo no quarto deles. Mas o seguinte, hoje eu não vi com o quarto do Afrin. Ele tem um barco, mas não tem nada a ver. É, eu já falei mais ou menos o que a gente vai fazer hoje. Mas na verdade, o barco tá onde? Tá no meu quarto. Dessa vez eu já fui inteligente e eu já coloquei pra carregar. Tá 100% cheio? Não, mas eu quero ver se esse barquinho vai funcionar. Até porque é o seguinte, eu preciso fazer alguns testes pra que eu faça uma coisa aí que eu ainda não sei se eu faço ou não. Eu queria muito colocar esse barco lá no lago, só que eu não sei se ele vai funcionar muito bem. Porque no lago, querendo ou não, tem um pouquinho de onda, tem a correnteza. E então eu preciso testar ele na piscina primeiro, pra depois ir lá pro lago. Se eu vou pro lago ainda? Não sei. Vamos ver se ele vai aguentar primeiro na piscina ou não. E aí, Marcola, o que você achou do meu barquinho? Parece razoavelmente bom. Segundo o manual, não é da caixa dessa vez. Ele atinge 20 km por hora. É uma velocidade razoável. Não é tão rápido, mas é razoável. Só que tá, eu coloquei pra carregar aqui e parece que já carregou. A luz não tá mais vermelha? É, carregou. E o nosso barco aqui já tá aberto. Então eu preciso colocar a bateria aqui dentro e colocar a pilha no controle. Você vai ficar aí dentro ou você vai querer ver o barco funcionar? Já vou lá. Pra fazer essa missão, eu preciso de alguém que pelo menos manje alguma coisa que seja o motor. Eu tenho aqui um pilô de moto. Então, Marc, o que você achou do meu barquinho? O que aconteceu com ele? Não, não aconteceu nada. Eu preciso instalar as coisas. Eu, na verdade, primeiramente quero fazer um teste pra colocar ele na piscina. Porque a minha ideia é levar ele lá pro lago. Só que pode ter vento, pode ter essas coisas e dar algum problema. Você já tá ligando aí? Não vai dar muito certo você levar ele lá pro lago, né? O que? Você acha que ele não aguenta? Vai que dá ruim lá dentro, né? Então, eu queria colocar minha GoPro em cima dele. É, você já colocou já o negócio. Só falta a tampinha. Pera aí que eu vou buscar. Essa parte aqui vai em cima do nosso barco. Só que tem todo um jeito certo pra eu encaixar isso aqui. É um pouco complicado. E como o pilô de moto me abandonou, eu vou ter que fazer isso aqui sozinho. Então, eu vou desligar a câmera. Porque eu não consigo fazer isso. Na verdade, eu tenho uma ideia bem melhor. É só vocês ficarem aí por enquanto. Enquanto eu faço isso aqui. É que ele tem vários encaixezinhos pra poder encaixar o nosso barco. Então, eu preciso encaixar aqui. Ok. E aí, a gente gira isso aqui. E trava. Fechou? Fechou. E depois a gente precisa colocar a pilha no controle. A chave que eu tenho aqui é de fenda. Não é Philips. Então, tipo, tá dando um trabalhão. Mas a pilha que vai aqui são quatro pilhas AA. Pronto. O nosso controle tá aqui. Eu só preciso descobrir como que liga ele. Ah, é aqui. Pronto. Tá bom, eu acho. Eu preciso fazer alguma coisa? Mano, eu não faço a mínima ideia de como liga isso aqui. Eu tô achando que talvez eu tenha que sincronizar com alguma coisa. Ou apertar algum botão aqui dentro. Mas aqui não tem nada. Mano, eu acho que é isso. Uma ova depois. O barco não tá querendo mexer. Mano, ele não tá mexendo por nada. Eu vou ter que dar uma olhada no manual e descobrir como que faz pra eu fazer isso aqui funcionar. Se tem algum jeito ou não. O problema é que o manual tá todo em inglês. Eu tava dando uma olhada no manual e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí o Michael, ela chegou e relou no botão, tipo, num negócio mó nada a ver. E ele acabou descobrindo que só funciona na água. Então, tá na água. Olha lá. Ó, a pazinha dele fica virando. Então, quer dizer que ele tá funcionando. Vamos ver o acelerado pra ver se ele vai. Ó. Ih, eu não sei controlar não agora o programa. Ó. O meu é uma flecha. O Michael tá falando que vai fazer o barquinho rampar. Só que primeiro eu quero pelo menos tirar as boias aqui da piscina. Pra gente não vai ficar atrapalhando. Tchau, camelo. Tchau, bola de praia. O que você tá tentando fazer aí? Eu acho uma rampa pronta pra ele. Só que a gente tem que tirar isso aqui, ó. Se a gente tirar isso aqui, ele bate aqui, ó. E se estragar? É só uma rampa para as coisas estragar. E aí, tá pronta a sua rampa? A rampa tá pronta. Coloca ela aí, então. Eu tenho que ver a medida dela aqui, ó. É assim mesmo? Assim mesmo, do jeito que você colocou. Então vai, então. A rampa tá aí, ó. Será que eu consigo acertar a rampa? Se você acertar, o bichão vai voar. Aí eu tenho que ser boleia. Boa! Eu consigo já capotar o barco. Não, é que tem como desvirar ele. Tem que acertar a rampa. Deixa eu arrumar essa rampa aqui. É. Deixa ela reta. Vou deixar ela reta, porque senão eu vou ter que arrumar o barco. E posiciona ele aqui de trás, retinho na rampa. Não, eu tenho que acertar. Sim, mas posiciona ele reto. Ele rampou mesmo. Tenta de novo, tenta de novo. Calma aí. Vamos embora. Errei. Deixa eu bolear ele um pouco. Tome. Meu Deus do céu. Dá isso aqui. Bom, tipo, esse aqui é o controle. Aqui na tela tem algumas informações. Tipo, bateria e o sinal. Enquanto a gente tá virando ou acelerando. Os outros botões praticamente não servem pra nada. Não fazem muita coisa. Mas eu acho que eu tenho que ler o manual pra entender o que faz cada botão. Peguei ela de volta. Eu vou posicionar ela lá atrás. E vou colocar retinho aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Reto. Fica aí. E a rampa aí. Pronto. Vai, João. É só acelerar. Não, o português... É só posicionar. Ah, o português... Vai, João. Agora é hora. Posiciona ele retinho aqui, ó. Olha lá. A rampa tá saindo do lugar, João. Vai, eu acerco do mesmo jeito, parceiro. Moça. Eu sou bom na boleia, parceiro. Olha lá. Tá vendo que ele capotou? Aham. Tá capotado. Agora como se desvira ele? Ah, ele se auto desvira. João, tô posicionado. É só endireitar o barco e rampar ele aqui agora, hein. Ó, certinho. Coloca ele lá atrás, em direita e rampa. Tá perfeito. Rampou pra fora da piscina. Ele não volta. Eu achei que ele ia rampar mais alto. É que, tipo assim, ele não pega tanta velocidade. Eu juro que eu queria tentar colocar uma GoPro aqui em cima dele, mas eu tenho certeza que a GoPro vai voar. Mas agora eu acho que ele tá pronto pro teste final. Dei, Maikola, bora lá? Aonde? No lago. Tá doido? Por quê? Ele perdeu o barco. Não, vambora, vambora, vambora. Eu arrumei alguém pra ir lá no lago com a gente. Só que eu não sei porque ele tá correndo. Filma lá, ô... Fujão. Ô, tiozinho. Foi embora. Eu tinha falado pra ele ir com a gente. Ele falou que ia, só que não sei o que ele foi fazer lá no meu quarto. Só que enquanto isso, a gente vai indo. Eu só não vou filmar o caminho aqui pra vocês, porque pra gente ir pro lago, a gente tem que passar na casa do vizinho. E pra ter um pouquinho mais de respeito com o vizinho, eu evito de gravar lá pra não dar nenhum problema. Então, a gente vai voltar quando chegar no lago. Mano, acho que dá pra perceber que tá ventando pra caramba. E eu tô com muito medo de colocar o barquinho no lago. Se liga o jeito que tá o lago aqui. O negócio tá parecendo um mar praticamente. Olha as ondas ali. Eu tô com muito medo de perder o nosso barquinho. Então, eu não sei se eu vou ou não vou. O que você acha? Eu vou ou não vou? Claro que vai, pô. Mas o seguinte, eu acabei que também nunca mostrei o lago pra vocês. A casa do vizinho fica ali. Não, mostra a casa do vizinho. E aqui fica o lago. Então, mano, eu tô com muito medo. Vocês viram que o barquinho corre. Só que eu não sei se ele vai aguentar empurrar a força da água. Isso é uma coisa que eu ainda não sei. Então, vamos tomar bastante cuidado porque eu não quero perder ele. Bom, vamos ligar ele aqui. Ó. Funcionando ele tá. Vamos colocar aqui já. Mano. Mano. Dá uma, Marquinho. Dá uma, Marquinho. Pega ele, João. Ó, o negócio tá... Pega ele, João. Tem que botar ele contra a onda. Como é que eu vou fazer isso? Eu já vou soltar ele acelerando. Vai. O problema é que pode tá vendo aqui que já tá prendendo umas fitinhas. Mano, eu tô sentindo que eu vou perder o barquinho. Vou me despedir de você. Você foi um bom companheiro. Durou cinco minutos de inversão, mas valeu a pena, tá, barquinho? Hip, barquinho. Mano, eu tenho certeza... Eu vou torcer pra que não. Mas eu tenho quase certeza. Ó, tá aqui porque eu não tenho coragem de fazer isso. Tá, deixa que eu solto pra você, então. Mano, eu vou... Não, não, não. Ele vai morrer, mano. Ele não vai aguentar. Vai, coloca. Vai, hein. Você tem que botar a três, porque eu já posso acelerar. Um, dois, três. Caramba. Ó lá. Ah, mano, as ondas ficam derrubando ele. Ó lá. Ó lá o barquinho aqui, mano. Ó. Bora, João. Calma aí, que ele demora... Ó lá, desvirou, ó. Ó, mano, que da hora. Olha isso. Ele vira sozinho, não é eu. Eu tô tentando deixar ele ir lá longe. Ó, mano. Ô, ele anda pra caramba. Ô, ele tá muito longe. E o pior é que o sinal tá todo cheio aqui ainda. Ó lá onde ele tá, mano. Tá dando problema na câmera? Não. Vou trazer ele de volta. Volta, Marquinho. Ó, Marquinho. Ó, Marquinho, voltaram, parceiro. Ah, mano. Esse barquinho é uma hora demais, mano. Não tem como. Não. Não. Agora você perdeu. Vê... Adiós, Marquinho. Você não fez isso, não. O vento tá empurrando ele, não sou eu. Não, Marquinho. Oi, chorando, mano. O barquinho chorando. Você matou seu marquinho, João. Ô, Marquinho, agora ele tá feliz. Tô feliz. Nossa, matou seu marquinho? Passou. É que eu fui olhar a bateria. A bateria tava tipo com um, ó. Quando eu acelero. Entra lá e pega, Rabicó. Vai lá, Rabicó. Já andou lá já. Vai lá, Marquinho. Ó, ele tá andando. Ele tá andando. Vai, Marquinho. Ó lá. Ele tá vindo. Nossa Senhora, tá arrancando. Tá arrastando meio quilo de marco, mas tá... Não. Ele tá falando que tem coisa na turbina. Calma aí. Mano, ele... Vai, Marquinho. Ele tá preso, mano. Olha que dó. Continua, vai que ele sai. Não quer sair. Era uma vez... Não. Um barquinho do Joãozinho. Vai, Gabiota. Ajuda. O barquinho dele já se foi. Não foi simbora. Um barquinho... Como que eu vou lá? Eu não sei nem nadar. Ele vai ter... Olha lá, soltou. Acelera, João. Acabou... Eu sabia que eu ia perder o meu barquinho. Eu juro que eu volto. Juro. Infelizmente, hippie barquinho. Falei pra você que ia dar ruim esse negócio. Eu queria colocar o barquinho lá no meio do lado. E além de tudo, não me esperou. Por isso que deu ruim. Agora imagina se você tivesse colocado a GoPro em cima dele. Culpa dele. Ele falou que você ia descansar. Eu vim aqui só colocar a bateria pra carregar. A bateria da minha câmera. Porque eu tava arrumando as coisas lá em cima. E aí acabou a minha bateria. Eu peguei e vim aqui, coloquei a bateria ali pra carregar. Na hora que eu fui ali fora... Cadê todo mundo? Antes de sair, você tava entrando no quarto do aço e falando que você ia descansar. Eu entendi que você ia colocar alguma coisa pra carregar. Mas ele falou que você ia descansar. Eu ia colocar a bateria da minha câmera pra carregar. Se eu tivesse ido, isso não tinha acontecido. Tenho certeza. Enfim, só sei que a gente perdeu o barquinho. Tava muito vento. Vocês viram que tipo assim, tava muito. Mas muito. Muito vento. E o vento acabou empurrando o barquinho pra aquele lugar onde tem alga. Mato. Não sei muito bem como que chama aquilo lá. Mas ele acabou enroscando lá. Tem como a gente resgatar. Só que a gente precisa ou de um negócio que alcance lá. Ou alguém que vá lá no lago e pegue. O nosso barquinho ainda não morreu. E eu vou voltar pra pegar ele. Ainda bem que eu pensei um pouco melhor e não coloquei minha GoPro. A minha ideia era colocar a GoPro no barco pra vocês poderem ver melhor. Só que mano, eu ia perder a GoPro e ia perder o barco. Então melhor ficar desse jeito assim. Pelo menos a gente consegue salvar o nosso barquinho. Eu sei que talvez a filmagem tenha ficado um pouco de longe. Mas é porque essa câmera, ela não consegue dar um zoom. Só que isso a gente vai resolver. Então tenha um pouco de paciência. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso barquinho. Que durou só algum tempinho. Mas comentem aí se vocês querem que eu cumpra outro barquinho. Alguma coisa assim pra gente fazer uma corrida. Eu já percebi que a piscina é um pouco pequena. Talvez a gente tenha que realmente usar o lago. Ou talvez comprar um barquinho maior. Eu ainda não sei o que eu vou fazer. Então comenta aí embaixo. Mas é isso. Vou me despedir de vocês por aqui. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aí. E até o próximo vídeo. Eu vou indo nessa. Beijão no coração de vocês. Um abração. Até a próxima. Falou. Tchau. E aí